Eis uma equação interessante que surgiu na iniciativa da OAB com capacidade para punir, com possibilidade de suspensão da atividade profissional, os advogados que comprovadamente cometem crimes de assédio. Esta drástica sanção deveria se estender para diversas categorias. Imagine se os organismos reguladores de médicos, dentistas, psicólogos, jornalistas, engenheiros, veterinários e outros puderem adotar uma punição tão expressiva. Olho no olho, frente à possibilidade de não poder mais atuar na profissão, é possível que os abusadores pensem duas vezes antes de agir. Seria uma forma de colaborar agilizando um processo que, no âmbito da morosidade da lei, pode demorar décadas e até ficar sem castigo. Com a palavra, os responsáveis por essas diversas entidades.